A febre aftosa está sob controle na América do Sul, mas é essencial intensificar as medidas preventivas diante das mudanças ambientais. Em setembro, agora no início do mês, uma conferência em Buenos Aires com cerca de 90 representantes dos setores público e privado de vários países, alertou sobre o tema e analisou o status atual e as perspectivas futuras da situação epidemiológica da febre aftosa, abordando também os desafios e as oportunidades. Eu estou aqui com o Arthur Miller porque eu queria que você falasse, viu Arthur, como é que as mudanças climáticas têm afetado justamente a disseminação, não só da febre aftosa, mas também de outras doenças, porque a gente vê agora também, até mesmo com o início da primavera, parece que tem uma intersecção de vírus, de tudo. As condições climáticas, elas favorecem sim a propagação de algumas doenças? Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso. É, exatamente, Priscila. Então, a gente vai ter que dividir um pouco aqui a questão. Quando a gente tem essas grandes amplitudes térmicas, baixa a nossa imunidade, também baixa a imunidade dos rebanhos, não tem jeito. Aí eu vou separar das doenças de forma geral e da febre aftosa em específico, porque o vírus que causa a doença, ele vai um pouco no contraponto do que a gente está vendo de aquecimento. Ele é um vírus que gosta mais de temperaturas amenas e também de um clima úmido, que, de fato, é mais o ambiente mais propício para ele, vai ser encontrado aonde? Principalmente na Argentina, Uruguai, Sul do Brasil e até áreas do Sul de Mato Grosso do Sul. Isso não quer dizer que as outras áreas não têm que ter atenção. Também tem que ter. Mas é uma situação na qual, nesses pontos, desses estados e países que eu falei, se, de fato, o vírus chegar nesse ambiente, ele vai se proliferar de uma forma mais rápida. Então, tem que ter uma atenção redobrada, tanto na Argentina, no Uruguai e no Sul do Brasil. Agora, como a gente está vendo que o clima está cada vez mais quente, vai ter, sim, os períodos mais úmidos e secos e isso favorece principalmente berne, principalmente muita proliferação de carrapatos, porque o tempo quente e úmido, ele não só acelera o metabolismo dos parasitas, quanto também dos insetos. Então, essa situação pode se agravar muito daqui para frente. Então, quando a gente fala de febre aftosa, principalmente em relação a mudanças climáticas, ele vai um pouco no contraponto, porque o vírus não gosta de calor. É, e a gente teve, sim, claro, uma redução das campanhas de vacinação, até porque, na América do Sul, 11 dos 12 países alcançaram o status livre de febre aftosa. Mas não é porque a gente chegou nesse patamar que a gente não tem que ficar atento sempre, né? Ainda mais sabendo de todas as mudanças, porque, além de tudo, né, Arthur, que eu gostaria de trazer aqui para você, existem outras situações, né? Porque, além das mudanças climáticas, a sobreposição também de habitats, de interconexão global, que hoje é muito maior, ela facilita também essa propagação de doenças. A gente tem visto isso muito agora também, na primavera, né? Parece que a gente nem sabe de qual gripe nós estamos nos curando, e a gente pode falar aqui até por experiência própria. Você nem sabe, porque é uma coisa em cima da outra, e, assim, é muito importante que tenha essa conscientização, e que a gente tenha essa noção de que estamos em tempos difíceis, inclusive, para a propagação de doenças, né? É, isso mesmo, Priscila, porque é o que acontece, né? Tem que ter uma vigilância sanitária redobrada em áreas de divisa no país, principalmente em áreas de fronteira, porque basta, por exemplo, o vírus entrar nesses ambientes, principalmente, pegando aqui, pensando só no Brasil, entrando aí pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, são ambientes que vão ser mais favoráveis, e aí a situação pode fugir do controle e até passar para outros estados. Então, por isso, muita atenção nas fronteiras, principalmente nas divisas, porque, mesmo com a temperatura mais elevada, não quer dizer que não teremos problemas com o vírus, não. Aqui ele gosta de temperaturas mais amenas, que é o ambiente ideal, mas isso não quer dizer que não possa ter problemas em Mato Grosso, também, principalmente, no Pará. É o que acontece, que nesses locais, vamos dizer assim, é mais fácil conter a doença caso ela suja, porque não é favorável para ele se falhar. Então, por isso, daqui para frente é o seguinte, é vigilância para a gente manter esse status de um gado livre de febre aftosa, sem a vacinação, para agregar valor na nossa commodity, e elevando a economia do país. Continuar sendo grandes exportadores, porque você imagina só, aqui eu tenho alguns dados, né, Arthur? O Mercosul é responsável por 20% da produção mundial de carne bovina e 46% das exportações. Imagina se a gente tem um surto agora. Isso é repercutir demais na nossa economia, porque a gente já está tendo que lidar com as mudanças climáticas, não é verdade? E todos os impactos que vão trazer aí, inclusive, desdobramentos para a nossa inflação, para o preço dos alimentos, porque a gente sabe que a gente está tendo que produzir mais, com menos umidade e mais calor. Então, são muitos desafios. E se você tem, ainda por cima, um surto de alguma doença, aí piora tudo, né? É, exatamente. Inclusive, agora, o pecuarista vem encontrando muita dificuldade, principalmente com a redução das pastagens, essa chuva que está atrasando. Aí temos agora o problema, né? Temperaturas aí em Mato Grosso do Sul, 42, 43 graus, que provoca o estresse térmico no gado em confinamento, e você tem uma perda de produtividade, já que, né, quando está muito quente, né, o animal não consegue se alimentar direito. E aí a gente tem, né, no contraponto da seca e do calor, um aumento no custo energético, ou seja, até para manter uma boa ventilação do ambiente, está saindo mais caro para o pecuarista, mas mesmo assim, ele driblando esses desafios. Eu acredito que, a partir agora, principalmente de outubro e novembro, com o retorno das chuvas, tem a recuperação das pastagens, mas que a gente vai ter aí muito cuidado, principalmente nas áreas de fronteira e divisa, para que esse surto não aconteça e o produtor consiga ter aí uns bons rendimentos. Não, porque você viu também, inclusive, a entrevista que a gente fez com a Cristina, né, do Senar, a Cristina alertando que, além de tudo, além de tudo que o pecuarista tem que enfrentar, agora, as queimadas, que, além de colocar em risco a própria vida, né, do rebanho, acaba com toda a alimentação. Então, você não tem só a falta de umidade como desafio, você tem as queimadas, levando tudo embora, porque aí, mesmo que a chuva retorne, né, Arthur, vai ficar difícil recuperar. A gente sabe o que acontece com o solo, que é devastado pelo fogo, né? Até antes do intervalo, nós estávamos conversando as grandes dificuldades. Qual solo que é mais impactado? Aquele que é levado pela enxurrada, aquele que é impactado pelo fogo. São duas condições distintas, mas que trazem desafios enormes para a nossa agricultura e para a nossa pecuária. Então, temos muita coisa para nos preocupar, né? Isso, só é fora quando, né, as chamas não acabam afetando o rebanho, como a gente viu em imagens tristes no decorrer dessa semana, né, de bezerros mortos, outros ali já, né, já à beira do leito ali, até de morrer. Então, é uma situação, né, que a gente hoje está no Brasil, quando a gente está nesse período quente e seco, é nem realizar mais o manejo com fogo, porque a situação pode fugir do controle. A gente sabe, né, que um dos métodos, às vezes, de acabar com o carrapato é colocar fogo no pasto, mas a gente está numa situação que sem evitar o fogo, tem aí outros métodos, né, tem um tratamento fitossanitário, tem alguns defensivos que podem ser substituídos, né, em vez de colocar fogo. Hoje, agora, no Brasil, a gente tem que acabar, né, com fogo, porque a situação está fugindo de controle. E o pior, Priscila, a gente está numa situação não só de gases de efeito estufa, tem toda essa geopolítica envolvida, e se a gente tiver esses problemas recorrentes com queimadas, acaba servindo de vitrine para os europeus apontarem o dedo para o Brasil, querer colocar aí restrições e tudo mais. Então, a gente tem que ser esperto. Não vamos mudar a imagem para o nosso concorrente ficar apontando o dedo, já que quem tinha que estar botando restrições somos nós, porque eles já vêm poluindo há muito tempo, principalmente o Hemisfério Norte, então, é difícil, né, ter que engolir deles, apontar o dedo e falar que, agora, né, vamos dizer assim, a Amazônia e o agro no Brasil tem que corrigir todo o problema gerado pelo mundo inteiro. E que são os responsáveis pelo fogo, de jeito nenhum. Obrigada, viu, Arthur, aqui pela sua participação mais uma vez, e até amanhã.